Boa noite pessoal Entrei alguns minutinhos antes Pra gente testar e já saber Se tá todo mundo me ouvindo bem Boa noite Josiel M. Carrara entrando também Tão me ouvindo bem? Dá um sinal pra mim por favor Pina Júnior Nosso convidado já tá na área Daqui a pouquinho eu vou fazer uma apresentação aqui pra vocês Dar a introdução no nosso tema de hoje Legal, todo mundo me ouvindo, um joinha Boa noite Josiel, tudo bem meu amigo? Legal, legal Pessoal, já vai convidando os amigos aí Aí embaixo na tela tem um aviãozinho de papel desenhado Clica nele aí que você consegue enviar direto pros seus amigos Chama a galera que hoje A gente vai ter também uns presentes especiais aí Que o nosso amigo José Pina vai tá sorteando E a gente vai ter um momento especial lá no final da nossa live Onde a gente vai fazer um sorteio pra vocês Que tão prestigiando e participando da nossa live hoje Aí Rodrigo, Jordani, Bruno, Figueiredo entrando Boa noite pessoal O áudio tá ok, obrigado Show, show Bacana Tá quase na nossa hora Daqui a pouquinho a gente entra no assunto E eu convido o nosso amigo José Pina que já tá dentro da sala aí E daqui a pouco ele entra pra Pra passar a experiência dele E as suas As suas dicas, né Pra quem Quer Melhorar Ou pra quem quer aprender O tiro com arco tradicional Aí o Kleber Fogaça entrando Vai convidando o pessoal aí pra participar também Clica no aviãozinho pessoal Pra chamar Mais os seus amigos aí Pra curtir esse papo aqui E trocar uma ideia com a gente Lembrando que Vocês podem ir mandando as perguntas pra nós Embaixo também tem uma caixinha de perguntas Onde você pode clicar nela e mandar a pergunta E caso você não consiga clicar ali Aí sim você manda no comentário Porque vai passando rapidinho E a letra é miúda Às vezes a gente pode deixar alguma coisa Passar em branco e não conseguir responder vocês Muito bem, muito bem Kleber Fogaça Boa noite Kleber Show A Ana entrou agora também Show de bola Como é que tá o nosso horário Mais dois Um minutinho aí A gente inicia oficialmente Dentro do nosso horário Deixa eu ver aqui Bom, o sinal da internet aqui pra mim Por enquanto parece ok Aí daqui a pouco eu vou Chamar o Pina E a gente dá a sequência Se quiser já ir mandando pergunta aí Pessoal, boa noite Franz Entrando aí também Lídio Legal Pessoal, peço desculpas que eu fico com a cara aqui na tela Mas é porque Preciso chegar mais pertinho Pra ler bem certo os comentários Rodrigo Jordani O clube de arqueiros Ele é online Mas nós Estamos sediados aqui em Santa Catarina Na cidade de Itajaí Ok Boa noite Lídio Vão comentando aí De onde vocês são De onde você é também Rodrigo Aí galera O Cleber De onde que entrou Algumas pessoas que eu ainda não conheço Vão falando da cidade De onde vocês são Pra gente ver Onde ele tá Entrando na casa de vocês Wright O Wright Chapecó Olha só Ah Rodrigo Eu falei contigo um dia Pelo Facebook Agora eu lembrei Gladstone Cardoso Boa noite Gladstone Muito bem pessoal Vou dar início ao nosso tema Ludmilla entrando Boa noite Ludmilla Nosso tema de hoje é Tiro com arco tradicional E eu tive o prazer De De Ter a aceitação Do nosso convidado hoje Eu mandei mensagem pra ele Convidando ele pra participar E compartilhar a experiência dele É um arqueiro Que já tá Há alguns anos aí Difundindo esporte Inclusive pela internet E foi muito bacana Trocar uma ideia com ele E hoje ele vai poder Explicar mais algumas coisas E tirar as dúvidas De quem Quiser fazer perguntas também Nosso convidado hoje É o José Pina Júnior Ele que tem um canal No Youtube falando Sobre tiro com arco Tradicional Então hoje a gente Vai bater Esse papo de arqueiro Aqui Sobre esse tema E estão todos Convidados A fazer suas perguntas Mais uma vez Eu vou pedir Pra que vocês Convidem os amigos É só clicar No aviãozinho ali Chama mais dez aí Vamos aumentar Essa sala pra gente Ter uma conversa Ainda mais legal Bom vou chamar ele aqui Pra gente iniciar Nosso roteiro de conversa Deixa eu ver Cadê José Cadê você Aqui na minha lista Tá cheio Boa noite Boa noite Boa noite Meu jovem arqueiro Tudo bem Tudo bem Tudo em ordem E você Aqui tá um espetáculo Nós estamos falando De Manaus Amazonas Aqui né Tá tudo tranquilo Olha que maravilha É Até eu Tava comentando Aqui com o pessoal Que eu anunciei O 21 horas Mas aí você tem Horário diferente né É Aqui nós estamos agora Às nove Às oito horas E dois minutos né É uma hora Antes de Brasília É Só um pouquinho Que eu vou mudar De local aqui de novo Porque começou a cortar Só um minutinho Tem a minha canetita Desculpa aí pessoal Só pra eu mudar De local Que tá cortando Por causa da minha internet A internet Sempre é um problema né Então cara Enquanto eu tava ali De boa Tava funcionando Agora ali ó Muito bem Vamos ver se melhora Aqui o sinal Tá Tá tudo tranquilo Aqui tá Tá funcionando bem A transmissão tá boa O áudio tá bom aí O áudio tá ótimo Eu não tô Eu tô Cortou um pouquinho a imagem Acho que a tua câmera Mexeu aí Vamos ver O que será que houve O que será que houve É Tem alguma coisa Na frente da lente aí Não É que foi pro outro lado Pronto É que na hora Que eu fui mexer aqui Apertei Ele roubou Tá ótimo Agora voltou Eu voltei mais Olha aí Eu vou até acompanhar Aqui também É porque Tu sabe que Pra gente olhar Nesse Nesse iPhone A gente vai ficar Quase beijando a tela Então eu coloquei Também o iPad aqui Que eu vou Precisar agradecer A presença desse pessoal Que tá entrando Olha aí Entrou o Bruno aqui De Manaus O arqueiro aqui Nosso instrutor também E o Zé Ricardo aí Que teve a nossa live aí Há dois dias atrás Do Baribol Foi muito interessante aí Inclusive o pessoal Gostou muito aqui E aqui em Manaus O pessoal já quer também treinar Quando acabar essa pandemia E treinar o Baribol também Eu apoio Tem que experimentar mesmo Bacana amigo José Eu vou entrar no nosso tema Então mas antes Da gente entrar No nosso assunto De hoje Vamos lembrar o pessoal De que a gente tem Uns presentes especiais aí Mostra pro pessoal O pessoal vai estar concorrendo Lá no final Da nossa live hoje Presente para o arqueiro Hoje Nessa história de Covid É desejar IgG positivo Sorologia Para todo mundo Todo mundo já recuperado Isso aí É quem tá falando Não é só o arqueiro É o médico também Porque eu sou médico Eu tô rindo laryngologista E presente para o arqueiro Também é pena Quem não gosta de pena E as nossas penas No tiro com arco e flecha Tradicional São naturais São as fedras Também vamos Nunca é demais Não é demais Vamos prestejar o pessoal Aqui Aqui também Tá E O pessoal tá Tá conseguindo te acompanhar Pronto Melhorou Pra mim tá legal Agora você já Parece bacana É que eu que tô andando Aqui que nem louco Aqui agora Caramba Que dificuldade A minha internet A minha internet aqui Ela é a rádio A gente mora numa área Aqui mais rural E Tem poucas opções De servidores Aqui Então A gente sofre bastante Com a queda do sinal Aqui infelizmente Então peço desculpas Aí o pessoal Mas daqui a pouco Vai Vai estabilizar Tem que melhorar Né E também vamos ter Olha Uma luva Para tiro tradicional Lá da M. Carraro Tá Show Eu falei com o artesão Da M. Carraro Agora É Você encontra ele lá No Facebook Aqui assim E ele também Me autorizou Também já Fazer O sorteio Da Target Klaus Pro Que é a luva Top de linha Dele lá Tá Então Já fica Não são três São quatro Brindes aí Para os nossos amigos Que estão aí online Nos prestigiando Nessa Nessa live Né Que show Pessoal Então aí Compartilha Com os colegas Clica no aviãozinho Aí Chama o pessoal Para participar Também Depois Lá no final A gente vai Fazer esse sorteio E vai funcionar Da seguinte forma Vai ter um momento Especial Na nossa live Onde Nós vamos fazer Um gesto Para que você Faça um print E aí você tem que Compartilhar No seu store E marcar O clube de arqueiros E o Instagram De tiro com arco Tradicional Também E aí a gente vai Fazer o sorteio Logo depois Que encerrar a live E divulgar No nosso Instagram Tá ok Vamos dar início A nossa O André Chaguerra Também entrou Né Tá aí A galera Tá entrando O André Chaguerra Entrando aí também Bacana Fala pra gente Eu mando logo Aquelas três flechadas Quem é o José Pina No dia a dia Eu sou colecionador Eu sou colecionador Eu sou colecionador de hobbies Aí entra astronomia Aeromodernismo Eletrônica Eu como médico Tempo fabricar coisa E o arco e flecha Me dá subsídios pra isso Né Agora na arqueria Indoor lá também Em Brasília Outdoor combate Aí depois eu me aposentei Um pouco do recurvo Né Comecei a me apaixonar Um pouco mais Pelo tiro tradicional Pelo longbow Recurvo tradicional Aí ficamos Por aqui Pelo arco e flecha tradicional Mas temos O nosso composto Eu tenho meus recurvos A gente atira também Eu gosto do arco e flecha De maneira geral O tiro com arco e flecha Tradicional É mais direcionado Né Muito show Vai falar Vai falar Agora Agora É uma cortada Pela De onde vem essa afinidade Pelo arco e flecha Né Em 2002 Eu fui pra uma Convenção médica No Clube Médio No Rio de Janeiro Pra avaliar lá A parte da medicação Que foi lançamento Né Rapaz Quando eu passei Pelo stand de tiro Com arco e flecha Acabou o final de semana Foi o final de semana Todinho no arco e flecha A minha esposa lá Quero agradecer a ela Que ela ficou sentadinha lá Não aproveitou mais nada Do clube Do clube médio Eu fiquei solo No arco e flecha Foi uma paixão À primeira vista Eu sempre tive vontade Mas naquele dia lá Foi o O start Né E E Eu quero fazer Vários agradecimentos aqui Porque Foi muito difícil No início A gente conseguir Material Equipamento E até Alguma instrução Até de distância O nosso amigo Henrique Junqueira Lá de Velox Todo mundo passou Pela Velox Comprando materiais Da Velox Da época Até de conseguir O nosso Roit E assim assado Lá O meu primeiro Longbowl Foi de Goiânia Amigo do Henrique O Túlio Ele fez um longbowl Para ele É o Túlio Ele fez um longbowl Caseiro Aí eu digo Túlio Esse não é o teu longbowl Esse é o meu longbowl Rapaz Eu perturbei tanto O rapaz Que ele acabou me vendendo Né O longbowl Eu só estou olhando aqui Porque a idade Já não permite Meu amigo Já lembrar Do cronograma De tudo Né Teve amigos como Antares Roberto Paz Márcio Peixeira Glauco Serrão Rafael Maduro E esse daí Foi 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 o pessoal Que nos Nos acompanhou E 2004 Nós tivemos a presença Desse rapaz Do Nunes Nosso primeiro Primeiro curso Técnico De Arquiflash Manaus Aqui eu e ele No Rio Reinaldo Olha aí O Reinaldo vai estar Conversando com a gente Amanhã à noite Às 21 Olha aí Tá vendo Aí o Reinaldo Nunes E 2005 Veio pra cá Pra Manaus Uma pessoa Que me ajudou muito A manter a federação E criar a federação Foi o Carlos Galindo Veio de Pernambuco E aí Daí em seguinte Nós criamos A FATARCO Federação Mais ou menos Amazonense de tiro com arco Né Então Aí agora Nós começamos a competir Aí veio O Leandro Lins O Felipe Bliga O Rafael Siqueira E assim foi E nós tivemos também O nosso campeonato Em 2010 Foi o campeonato brasileiro De tiro com arco Foi aqui em Manaus Foi um espetáculo Foi no interior Do Amazonas Foi muito bom Temos um curso Com Hábito com Maurício Da CB TARCO E o nosso Renato Emílio Que professor Saudade Renato Emílio Muito obrigado Por ter vindo Em Manaus Aqui Ter compartilhado Esse final de semana Contigo aí Foi um espetáculo O nosso Alexandre Weck Também veio aqui Em 2016 Dar um curso De hábito E o Reinaldo Veio recentemente Em 2018 2018 Eu queria fazer Só Um agradecimento Especial A duas pessoas Que em 2010 Mais ou menos Compareceram em Manaus Para uma visita Que foi o nosso Amigo Tico O Robert Val E o Bortoloto Aqui na minha casa Nós tivemos Uma noite fantástica Nós reunimos A federação aqui E depois de muita conversa Conseguimos Que o Tico Ficasse em Manaus E o Tico Ficou aqui em Manaus Durante muitos anos Acredito de 5 anos 6 anos aqui Ele ficou com a gente aqui Ele era Ele tinha Um Um Contrato Com o estado Do Amazonas Infelizmente Há uns 2 3 anos atrás Esse contrato Por alguns motivos Foi Acabou Ninguém Incentivo esporte Nesse Brasil Aí o Tico Teve que sair De Manaus Mas foi uma perda Muito grande Eu quero agradecer Você Tico Por ter participado Dessa nossa federação E dar todo esse apoio Para a gente aqui Nós estamos aqui Em Manaus Nós estamos bem longe De tudo Mas com vocês aqui A gente fica bem perto O Tico Nossos bate-papo E é muito bacana Saber que você também Teve essa oportunidade De Ter esse contato Com ele Vamos entrar No nosso tema Então Que faz toda a diferença É um ótimo atleta Agora vamos falar Vamos falar De arco e flecha Agora Só foi sobre história Isso Então O que caracteriza Um arco Como sendo Um arco tradicional Quais os principais Tipos de arco tradicional Conte para o pessoal Para você caracterizar Que um arco É tradicional Tem que manter Aquelas formas Clássicas Tradicionais Da sua confecção Tipo de material E o formato O material antigamente Era feito com madeira Chifre E até tendão Então os arcos Bem tradicionais Históricos Eram assim E o formato Hoje A gente olha muito Aquele formato Recurvo E do longbow Aqui não está entrando Arco composto E nem arco Recurvo Olímpico Porque os materiais Já são bem mais modernos Apesar de que Alguns arcos Longbows E também Recurvo tradicionais Ele já tem Na sua Laminação Alguns materiais Mais nobres Fibra de carbono Também micarta Que é para Aumentar A resistência Lá na pontinha Do arco Lá no Tip Onde Engata a corda Ali a micarta Aguenta Principalmente cordas De alto desempenho Então Esses materiais Já estão sendo usados Também A nossa conversa Aqui acredito Em arco Tiro Com arco Flecha Tradicional Nós vamos Ficar em dois modelos Que é o Recurvo Tradicional E o longbow Tem os outros Também Que a gente tem Que mencionar Que tem O de cavalaria Que é o Rossbow São arcos menores Também São arcos Históricos Também Poucos usados Em competições O longbow E o recurvo Tradicional É o que a gente usa Mais aqui Exato Mas Além desses Maturais Não Agora tem os tipos Os tipos A gente vai dividir Como eu falei Em recurvo E longbow O recurvo A gente pode ter Recurvo De uma peça só Que a gente chama De one piece Que é aquele Recurvo interiço Antigamente O recurvo Era chamado De arco composto E isso Deu muita confusão Porque Quando se fala O composto Se lembra Do roldana Ele era composto Porque ele era Ele era colado Várias lâminas A composição dele Era de várias lâminas De madeira Então a gente falava Composite Compósito Na tradução Dava muito problema Então ficou Só o arco tradicional Recurvo Tem o stake down O stake down Pode ser O arco Quebrado no meio Bem na empunhadura Eu tenho um arco desse Que é encaixado Por parafuso Então ele é só Em duas peças E o que mais A gente vê por aí É aquele em três peças Que é a empunhadura Que a gente chama de riser E as duas lâminas Elas são fixas no riser Por um Ou por dois parafusos E falando também De cavalaria Lá os Rossibons Que também tem O seu aspecto recurvo Agora o longbow Eu sou apaixonado Por longbow Então a gente vai falar Sempre de longbow Longbow O tradicional para mim Sempre é longbow Porque como eu sou Fui Também sou arqueiro Olímpico O recurvo Já estava Bem impregnado Na minha alma Antes E o longbow Veio depois O longbow Nós temos um arco Inglês Aquele tradicional De uma peça Só de madeira O que a gente chama De selfbow E tem também O arco moderno Longbow moderno Que é o longbow Americano Que a gente chama De flatbow A diferença dos dois É que o flatbow As lâminas São um pouco Mais achatadas Com uma pequena aparência Para o lado do recurvo E o inglês Deu uma portadinha Para mim Mas agora Pode deixar Repetir essa última parte Para nós A diferença dos dois É que o arco inglês Se você for cortar O eixo dele Ele tem um aspecto Um pouco arredondado Ou em formato de D Já o flatbow É mais retangular Não é tão achatado E tão largo Como o recurvo Mas ele é bem mais diferente Do que o arco Inglês É o arco moderno Que a maioria das vezes É o que a gente usa É o arco longbow Flatbow É o arco longbow moderno Show Depois até Eu vou pedir Para você Se possível Mostrar Se estiver acessível Para você Estou vendo Que você está Dentro do seu estúdio Com seus arcos Ao fundo Então até Para ilustrar Porque isso É legal Tem o miniatura E já fica fácil Para exemplificar Para o pessoal Fica à vontade Para mostrar Para ele Para visualizar É que aqui nós estamos Cortado aqui Por causa que a imagem É quadrada Então aqui nós temos O recurvo E aqui o longbow A princípio O longbow Já tem alguns Chamados Reflex Deflex Reflex E pode parecer Um pouco Se confundir Com o recurvo Quando ele está desmontado Então ao encordoar Quando você colocar A corda no seu arco A diferença clássica É que no longbow A corda Não encosta Na lâmina E já o recurvo Depois de encordoado A corda Encosta na lâmina Então essa é Uma grande diferença Que você pode ver Na hora que você tiver Já com o seu arco montado Esse ali é o longbow E esse aqui é o recurvo Tradicional Então são os dois Os principais Os mais populares Vamos dizer assim E são os que aparecem Também nos filmes Nos desenhos Que é o que às vezes Atrai o pessoal Para começar a praticar Então é bacana Mostrar algumas faturas Do Robin Hood É esse daqui É o que realmente Vocês vão ver É até semelhante aqui Tem vários arqueiros Mundiais De nomes Que a gente não deve Deixar de mencionar Como o Raul de Rio Que já faleceu E hoje O bairro Ferguson São arqueiros Fantásticos O Raul de Rio Foi considerado O melhor arqueiro Do mundo De todas as épocas Então ele foi Até dublê Do Aero Flynn No primeiro episódio De Robin Hood Então é um arqueiro Fantástico E ele usava Esse tipo de arco Exatamente Esse aqui Só que bem maior Porque esse aqui É só um chaveirinho Esse aqui É só para demonstração E agora Já pegando O embalo Agora que o pessoal Talvez não conhecia Ainda esses dois Tipos As características Como então Imagina uma pessoa Que está chegando agora De repente Está nos assistindo Como que eu escolho O arco ideal Para mim Tanto do Longbow Quanto o recurso Dá algumas dicas Chaves Eu sei que não dá Para a gente abordar Todos os detalhes Mas algumas coisas Que são importantes Para o pessoal Conhecer A princípio É a indicação De toda pessoa Que chega Para treinar contigo Fala assim Qual o arco Que eu vou comprar Ele já quer Comprar um arco A gente fala Vamos fazer o seguinte Você vai testar Você vai atirar Com esse arco aqui Ver como é Que se comporta Gostou Não gostou Eu tenho outra opção Eu tenho esse daqui E sempre arcos Com uma libragem Muito baixa Para deixar O arqueiro Iniciante Confortável E evitar lesões Então ele vai Vendo Qual é O que ele se adapta E gosta mais Apesar Que pode ter Olha Eu quero aquele ali Eu não me adaptei Primeiro Mas eu quero Focar naquele ali Eu vou treinar Eu acho que o instrutor Eu acho que o instrutor Ou alguma Arqueria Vai ter A disposição de arcos Para ele fazer Um treinamento Consequentemente Gostou Aí você compra A diferença A diferença desses dois Aqui Não é só Na geometria Aqui Na diferença De formato O longbow Ele tem um tiro Mais constante Então quando você Vai dar uma chicotada Mais Um impulso A mais Na flecha Então vamos ganhar Velocidade Um tapinha Daquele tapinha Mais É É um tapinha Mais Então Também Não perdoa Muito O erro Do arqueiro Porque a velocidade Já vai De uma flecha A flecha Vai de uma velocidade Muito grande Então isso Um erro aqui Vai piorar Lá na frente Então a princípio O arco Longbow A meu ver Seria mais interessante Para ele fazer Um teste E eventualmente Tem gente que fala Ah eu não quero Esse arco Eu acho ele muito lento Eu quero um que Tenha mais velocidade Aí É o É o recurvo Se ele quiser Mais velocidade Aí ele tem que ir Para o composto Né mano É E assim O bacana É a gente Talvez fazer um paralelo Agora aqui José Porque o pessoal Talvez tem a referência Do recurvo Das lâminas Que a gente tem Tamanhos Assim De certa forma Padrão né O pequeno Médio E o grande Né Temos as lâminas Curtas As lâminas Médias As lâminas Longas Isso acontece Também Nos arcos Tradicionais Cortou aqui O tamanho Do arco Em si Né Vamos falar assim Da altura Do arco Ou do comprimento Do arco Se ele tem também Escalas Pequeno Médio E grande Por exemplo Tem Lá no recurvo Lá olímpico Nós temos variações Do tamanho Da empunhadura E tamanho Das lâminas Então as vezes O cara escolhe Uma empunhadura Um pouco menor Com a lâmina maior E assim vai Ele vai vendo Qual é o conjunto Que mais satisfaz As necessidades dele No tiro tradicional Aqui Nos arcos Tradicionais É Já encomendado O tamanho Total Do arco Né Então Você vai pegar Aqui um Recurvo De 54 Polegadas De tamanho Um long Bow De 64 Eu tenho Um long Bow Inglês Aqui De 74 Polegadas É um arco Que passa De mim É Bem Bem longo Tanto é Que o nome é esse Long Bow Agora Detalhe Não é bom Um arqueiro Com uma puxada Pequena Curta Atirar arcos Muito longos A gente não vai ter A eficiência Das lâminas As lâminas Para ter uma eficiência Muito boa Elas tem que ter Mais ou menos Um ângulo De 90 graus Entre a lâmina E a corda Passando daí Já não é bom Dar um efeito De stacking Que é Que acumulando Potência Isso pode Até danificar A lâmina Não é bom Então é bom Chegar perto Dos 90 graus Que eu tenho Uma eficiência Muito grande Então um arqueiro Pequeno Com arco De 70 De 70 polegadas Não vai conseguir Abrir esse arco A gente chama assim Não vai conseguir Abrir esse arco Para ter Essa eficiência toda Você vai ter Um conforto Danado Porque nada Vai apertar No seu dedo Porque não vai Fazer aquele ângulo Que vai apertar Quanto menor O arco Mais ângulo A corda Vai fazer Apertando O seu dedo Então a gente Encomenda um arco Mais ou menos Que seja Bem eficiente Dar puxado Arqueiro Mas Tem arqueiros Que gostam De atirar Com arcos longos Pelo conforto Pelo prazer De atirar E não só Pela eficiência O lado contrário É verdadeiro Os Rossi Boas São bem pequenos Então Pessoal Até de uma Envergadura maior Eles vão atirar Com Rossi Boas E vão ter eficiência Porque aquele arco Foi feito Para aquilo Ele foi feito Para ser pequeno Para ser atirado Em cima de cavalo E com qualquer puxada Ele tanto é Que ele fecha bem Então o tiro É bem eficiente Em qualquer puxada No Rossi Boas Bacana Então a gente pode Dar uma orientação Básica Para aquela pessoa Que talvez Não tem um clube Por perto Não tem um instrutor Que ela comece A se informar Mas baseado Ter uma referência Com a sua estatura Se ela é uma pessoa Baixa Se ela é uma pessoa Média Se ela é uma pessoa Muito alta Ela já pode ter Uma referência Mais segura Vamos dizer assim Do arco Isso puxando Para a eficiência Porque eu levo Se ela é uma pessoa Equipamentos estrangeiros Da Alemanha Da Alemanha Nós temos hoje Precisa de uma pessoa Precisa de uma pessoa Precisa de muita coisa Se ela é uma pessoa 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 Equipamentos de segurança Se ela é uma pessoa Na hora que você larga Na corda batendo aqui É muito chamado de braço Eu chamo mais de antebraço Então a gente usa um protetor De antebraço Nessa região aqui Eu fiquei até despreparado Estou sem o meu aqui Agora para mostrar Foi Mas de qualquer forma Tem a luva No composto Se usa gatilho No recurvo Olímpico Se usa o tab E aqui no tiro tradicional Também se usa o tab Mas a luva É mais bem empregada Dá um conforto melhor Para o arqueiro E de acordo com a potência Do seu arco Que vai dar mais pressão Nos seus dedos Aí você pede uma luva Mais grossa Ou mais fina Mais delicada Ou mais rude Assim Porque senão os dedos Depois de umas 200 flechas Não aguentam não Esses arcos de 40 50 libras Pesam muito É importante Então recapitulando Para o pessoal Um protetor de braço É primordial E uma dedeira Ou a luva São equipamentos básicos Para você estar Manuseando E começando Seus primeiros tiros Show Pessoal Falando É não Só vou relembrar O pessoal Que a gente comentou De luva Hoje vai ter uma luva De brinde aí Convido o pessoal Também Fica até o final Que a gente vai Olha aí Está aí o presentão De hoje Está ouvindo a conversa Aqui É O 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 Que é Essa luva Que eu te falei Que é mais potente Inclusive O arqueiro Vai ter que dizer Para a gente Aqui Qual é a potência Do seu arco Porque Ela é feita Na espessura Que essa daqui É feita Na espessura Da potência Do arco Do arqueiro Viu Bacana Pessoal Clica no aviãozinho E chama a galera Chama mais dez Aí para nós Vou dar sequência Para aqui Nossas perguntas E Como que Como você Atira com o seu arco E como é que se mira Como é que faz A visada Como é que se mira Com o arco tradicional O O tiro com arco e flecha Tradicional Como os outros tiros Também Tem uma sequência Básica A gente Eu coloquei Até como Sequência Sequência Ouro Do tiro com arco e flecha Tradicional Deixa eu pegar aqui Pronto Mais ou menos Eu coloquei Doze Características Na puxada Desde a puxada Até a avaliação Do tiro Eu vou falar Com isso no final Mas É muito importante Nunca Deixe De avaliar Um tiro Que você deu Avaliação Se foi ótimo Você comemora Se foi ruim Por que que foi ruim Para poder consertar É Eu estou aqui com um arco Bem fraquinho De 20 libras Tá É Só para fazer essa demonstração Aqui Aqui está uma flecha De madeira Para caracterizar Bem a nossa Parte tradicional Do tiro com arco e flecha Tradicional Para começar Para começar tudo Seria A posição do arqueiro Nós temos Doze Eu separei doze Itens aqui Existem vários tipos De escalas Que você deve fazer Um cronograma Para o seu tiro A posição do arqueiro Lá Nós temos Até um vídeo Só sobre isso Tá Lá no youtube A postura do arqueiro Fazendo o T do arqueiro O arqueiro Tem que mirar Em conjunto Tudo vai Ou tudo sobe Não pode ser Só o braço Para cima E para baixo É O T do arqueiro Tem a flecha Na corda Então quando você Coloca A flecha na corda E flecha no arco Já começa Todo o seu contato Com os seus equipamentos Então flecha no arco Flecha na corda Nesse momento aqui É interessante Fazer o clique O clique perfeito A sua flecha Não vai dar Tiro falso Ou ela cair E você disparar O tiro seco Isso é muito ruim Para você Que pode se machucar E para as lâminas Do seu arco também A mão da corda Você vai ter que escolher A sua puxada Que você vai usar Desculpa A sua pegada Pegada mediterrânea A pegada apache Ou a pegada lá Que o Zé A aula de bairro Paribol Falou lá Que o streamwalk Então é um espetáculo Então tem a variação De pegada Que danada A mão do arco Você já começa A se segurar Bem direitinho Se adequar bem A sua postura Com a mão do arco Aí começa A pré-puxada Aí você vai Puxar Ancora Agora que começa A confusão Eu miro Ou eu faço A visada Vamos conversar Já já sobre isso Aí você olha Para o seu arco Dá uma largada A largada Tem que ter cuidado Para a sua mão Não espalhar Ela tem que ser Bem perto Do seu rosto E caminhar Para trás Na realidade Você não larga Você relaxa Seus dedos E os músculos Aqui da costa Traçam O seu braço Para trás E a mão cai É uma É uma largada Bem Sem estresse Não pode largar Tá Você acompanha Sua flecha O tiro Só acaba Quando toca No alvo Tem arqueiro Que deu um tiro Ele já baixa Já vai Você olha E vê Como é que está Se comportando E depois Você faz Sua avaliação Isso aí Seria As doze Fases Mais ou menos Do tiro Com arco tradicional Você pode acrescentar Mais uma Tirando menos uma Mas A princípio Foi isso Mas Retrando mais Um detalhe Você atira Na pegada Mediterrânea E qual que é O teu ponto De ancoragem A ancoragem Ela pode ser feita No tiro tradicional Com o dedo indicador Ou o dedo médio No canto da boca Quanto mais pontos De ancoragem Melhor A definição Da sua puxada Então Tem pontos De ancoragem Que é o dedo A base Do seu dedo indicador Vai encostar Aqui na mandíbula Desculpa Aqui no malar Aqui nesse osso Daqui E a base Do seu Do seu polegar Na mandíbula Então você vai ficar Bem ancorado A mão de trás Os dois dedos O mínimo E o polegar Estende A se aproximar Para poder você fazer isso Então quanto mais pontos De ancoragem Melhor Para você Sempre ter Uma puxada Igual Com isso O seu tiro Vai ser sempre igual Manda aí Já na sequência Visada Então Esclarece para o pessoal Se é mira Se é visada Se é ponto de visual É no recurso tradicional Lá Você tem uma mira Então realmente Você fala Vamos mirar lá O seu ponto Lá no amarelinho Lá no x Lá O arco Tradicional Você não tem mira Então você olha Para o alvo Que é o tiro extitivo Eu estou falando Do tiro extitivo Porque tem outros Que você pode usar A ponta da flecha Para mirar Então o tiro extitivo Você tem a visada Você olha Para o alvo Lá na distância Foca Você tem que focar No menor ponto Que você achar Do seu alvo Se você vai focar Num balão Você tem que pensar Que está focando Bem naquele pontinho Preto Que está bem lá O reflexo da luz Está no balão Você tem que focar bem Nos primeiros tiros Você vai errar Mas aí você vai ter A correção Lá com o seu cérebro Lá Olha Levanta Você é inteligente Lá o seu cérebro também Olha Foi muito baixo Tem que subir um pouquinho No terceiro tiro Você já está acertando O seu antepasso Daqui a pouco Está furando lá Espocando lá o balão Só que você for lá Para o doutor Google Lá Colocar visada Ou mira Ou mirar Ele vai dar lá Como sinônimo Então praticamente É a mesma coisa Nós não vamos brigar Por isso Mas a gente Tenta no tiro Tradicional Falar visada E nos outros A gente fala Mira Bacana Então você Se eu usar Pontos de referência Para o pessoal entender O teu olho Está direto no alvo E você vai Adaptando o teu corpo Ao movimento É A gente sempre Atira com os dois Olhos abertos Mirando lá Visando lá O seu alvo Que está lá No seu anteparo Bacana Eu fiz questão De perguntar Isso para você Porque Por exemplo A gente teve A nossa live Sobre o bear É bom E quando se usa O string walk Se usa O ponto de referência Da flecha Mas existem Alguns Arqueiros Que dependendo Da potência Do arco Acabam usando Pontos Na estrutura Do arco Do riser Mesmo Para ter Um ponto de referência Conforme as distâncias Dos alvos mudam Você utiliza Essa técnica Também Em alguma Variação De distância Tradicional Eu gosto Do tiro Intitivo O tiro Intitivo Ele te dá Ele te amplia Muito Teus horizontes Então Tu olha ali Tu atira O objeto Está correndo Eu não atiro Eu não caço Animal Nosso estilo São animais 3D De espuma De poliuletano Expandido Que é o negócio todo Mas se tiver Um alvo em movimento Não dá tempo De eu calcular Se ele está 10 metros 15 metros É institivo A gente tem que atirar E aí que está a satisfação Quando acerta Meu arqueiro Quando você acertar Você comemora Que aquilo ali Para o cérebro Dá uma sensação Muito boa Que aquilo ali É o certo Para você fazer E repetir Bacana Então vamos lá Deixa eu ver A próxima aqui Vamos falar Sobre o outro item O item mais Relevante No Para atingir o alvo A flecha de madeira Fala Suas dicas Sobre a flecha de madeira E as penas Naturais Ou artificiais As penas naturais Estão aqui Esperando o vencedor Já As flechas de madeira Aqui Ela Você vai Dar uma imersão Exatamente Na parte tradicional Então se você Estiver atirando Com flecha de madeira E com longbow Você está na categoria Mais tradicional Que tem de competição Que é a categoria Longbow Então Só que Ela é bonita Ela é frágil Ela é entorta Fácil Então Às vezes Por isso que Flecha de madeira Compete com flecha de madeira Não dá para competir Com carbono Então Depois De um tempo guardado Você dá uma Avaliada Você vê Está torta Faz aquele movimento De Desentortar também Elas são bonitas A parte de preparação Delas É um espetáculo Você tem que Fazer tingimento Se quiser Selar madeira Lixar Invernizar Passar aqui O Crash Começar daqui E tal Depois faz um verniz Inteiro Quer dizer É uma arte Danada Mas Ela é tão frágil Que por exemplo Ela é proibida De usar em composto Você não pode usar Flecha de madeira Em composto O risco de quebrar É 99,9% Depende da potência Do composto E da flecha Que você usar Que é o spine dela A flexibilidade É muito Só se for Um negócio muito grosso Não tem por que Correr risco Eu queria também Lançar a mão aqui E falar de duas artes Que vão se parecer Muito com flecha de madeira Você vai jurar De pé junto Que essa aqui Da Goldtip Tradicional XT É de madeira Ela é carbono A vantagem Do carbono Hoje Não tem muito O que falar São flechas Bem leves Bem resistentes Extremamente retas Elas não entortam Para nada O carbono Aqui Quando ela quiser Entortar Ela quebrou Claro Que qualquer Batidinha Você errou Não tendo Aquela rede De proteção Que eu fiz Até um vídeo Recente De rede De proteção Acertou Lá na Aprenditagem Você vai lá Meu amigo Dê uma mexida Na sua frente Dá uma entortada Ver se você ouve A crepitação Ouvir a crepitação É lixo Flecha De carbono Não tem Concerto Por segurança Você despreza E a flecha De alumínio Essa daqui Comigo Ela tem Praticamente Doze anos Então É uma Legacy Da Easton Então Ela se parece A pintura dela Como se fosse Uma flecha De madeira Então Eu acredito Que Hoje Carbono E o preço Do carbono Baixou muito As flechas De carbono Você encontra Flechas Com uma Qualidade Bem razoável Com um preço Bem interessante Então Fica bem Bastante Agora Sobre Melhorou bastante Melhorou bastante Que era muito caro Agora Você vai usar Feathers Ou veins Penas naturais Ou penas Artificiais As de Plástico Isso vai depender Do ar Que você está tirando Quando a gente fala Em tradicional São penas Naturais As penas Naturais Quando elas Passam Pelo Rete Elas deprimem Nessa Nessa Que elas baixam Elas não atrapalham A saída Da flecha Se eu colocar Num Rete tradicional No longbow Uma pena De De plástico Lá Na hora que ela Passar pelo Rete Ela vai dar Um supapo E ela vai Movimentar A traseira Da flecha Isso vai ser Um desastre Lá na frente Que ela vai Toda Daqui que ela Se conserte E já perdeu A sua precisão Do seu tiro Então no tiro Corrigir logo O voo da flecha E faz muita diferença Para atirar em dó Eu também Estou testando Algumas Algumas Vendes Algumas pedras Também E faz muita diferença Principalmente Para as disputas A 18 metros Eu não havia testado Antes Eu vim também Do arco olímpico E faz muita diferença Agora também No barbou Ajuda A criar um pouquinho Dos erros Do arqueiro Deu uma apertadinha Está me ouvindo bem Eu estou trocando Até aqui O fone Porque está carregando Que aí começou A querer baixar aqui Mas Acho que já vai Entrar aqui agora Legal Pessoal Daqui a pouco A gente vai fazer Aquela Aquele sorteio Aquele print Da nossa live Para concorrer Aos quatro prêmios Que nosso amigo José Pina Está oferecendo Olha só O convidado Já está compartilhando Sua experiência Seu conhecimento E ainda vai dar presente Merece um like Dá um coraçãozinho Para ele Olha só Eu vou continuar Um pouquinho Aqui na flecha Que são algumas dúvidas Minhas também E o pessoal Que também perguntou Se o Indivíduo Quiser se aventurar Construir E fazer Sua própria flecha Que madeiras São as mais seguras Para ele fazer Isso aqui no Brasil Você sabe indicar? Não Não sei indicar Mas Para você Fabricar Sua flecha Você vai ter Que ter uma noção Muito boa Do spine Dela Exato O spine Uns falam Que é A parte de Flexibilidade Da flecha Outro diz Que é da rigidez Dá na mesma Porque você Porque você Fabricar Uma flecha Você vai usar Num arco Que você não sabe Que aquela flecha Vai aguentar A potência Do arco Vai dar acidente Então Existe maneiras De você fabricar O seu Medidor De spine Você mede Essa Essa Deformidade Aqui Essa curvatura Da haste Com o peso Que você coloca Para você Ter segurança Eu já vi Aí nos canais Do youtube O pessoal Fazendo Primeiro eles Cortam Tem vários Jeitos Que você Fazer Eles cortam Como se fosse Quadradinho Vão colocando E vão tirando As arestas Até ela Ficar redondinha A outra Eles colocam Num buraco Com uma Com uma Uma furadeira Aí vai puxando E ele mesmo Vai cortando Então Eu acredito Que é um pouco Perigoso Mas perigoso É na época Que eu comecei Que era Alumínio Era de Antena O pessoal Pegava Alumínio Das antenas Para fazer Fazer Flecha Aquilo ali Que era Perigoso Também Eu pergunto Até porque Como você já tem Uma experiência Nessa área Talvez você poderia Orientar Eu também acho Perigoso Mas o nosso papel É compartilhar Informação E tentar alertar O pessoal A gente sabe Que tem muita gente Fazendo Sabe que É normal A gente desenvolver Esse interesse Esse desejo De fazer o trabalho Manual Eu também fiz Meu primeiro arco Lá atrás Hoje eu não me arrisco Mais Eu sei dos perigos Então o nosso papel É informar Então se Você tem interesse Se utilizar Compra Compra de um fabricante Que é confiável Que você vai ter Muito mais segurança E como você falou Hoje nós temos Artesãos Muito competentes Aqui no Brasil Também Que vão saber Orientar Até eu quero Convidar alguns Deles aqui Para estar Compartilhando Mais informações Sobre os materiais Sobre a questão De como é produzido E valorizar Ainda mais Esse trabalho Eu acho Muito bacana E as penas Vamos lá Falar de novo Naturais Artificiais Quando é natural De que Tipo de ave Que são utilizadas Normalmente As aves Eu comecei aqui Comprando penas De ganso Aí Comecei também Comprar a pena De peru É o que vende Também Vem lá dos Estados Unidos Quando eu comprei muito E agora Até desses Fabricantes chineses Eles vendem Então de ganso Ou de peru Tem aí Até no Mercado Livre Eu comprei Umas penas De pato Tingidas já Inclusive Eu fiz aí Um vídeo Você customizando Sua pena Então Eu fiz Flechas Com a pena De pato Você corta Eu ensino lá Direitinho Como você extrai Rapaz É um absurdo A pena desse tamanho Você só tira um pedacinho Desse tamanho Dá uma pena Estragar Parece a pena toda Para tirar Só a parte Que é interessante Só o filé Para a gente Interessa Só a parte do filé Mas a de pato A de pato Pronto Você pode usar Pena de pato Para fazer Peru Eu estava querendo Até encontrar Até alguém Que tem Alguma bateria De peru Para poder ver Aquela asa toda Para poder selecionar As penas A curiosidade É que é o seguinte Tem penas Asa direita E penas Asa esquerda Explica aí No pessoal Por favor Tem uma Tem uma Uma ideia Que o arqueiro Destro Tem que atirar Com as penas Das asas direitas E os arqueiros Canhotos Da asa esquerda Na realidade Seguinte Você tem que usar A mesma asa Para todo O seu grupo De flecha Não importa Se é direito Se é destro Se é canhoto Se eu vou empenar E eu sou destro Lá Eu posso usar A asa esquerda Do pato Do peru Mas que todas Minhas 36 penas Se eu for colocar Três penas Por flecha Sejam Da mesma asa Porque elas fazem Elas colaboram Para a aerodinâmica Da flecha Principalmente Se você escolher Posições Da sua pena Você pode colocar Na sua flecha A pena reta A pena um pouco Inclinada A pena Encurvada Helicoidal Aquela que dá Um giro danado Na flecha Então ela tem Uma área Que ela é mais dura Aceita Depressão Outra não Então elas tem que Trabalhar as três Em conjunto Se colocar Um patinho feio E pronto Aí ela fica toda Desestabilizada É incrível Como isso Influencia No voo da flecha Às vezes o pessoal Ah não Vou fazer assim mesmo Mas muda muito Na realidade A gente tem Um padrão seguinte Dá para ouvir Tranquilo aqui Agora beleza É que deu uma Travadinha para mim A pena Ela é um complemento Para uma flecha Bem adaptada Bem customizada Né Com a ponta Equilibrada Com um FLC legal Tudo de um É Agora Quando você não consegue Colocar essa flecha Sem nada É Atirando bem Aí você tem que Até pedir Mais auxílio da pena Para corrigir esse voo Então quando você faz A sua flecha lá A sua arte Colocou seu nó Colocou sua ponta Você dá um tiro Com o seu arco E no teste Por exemplo Do papel Ela entra certinho A pena Você pode colocar Uma de 3 polegadas 4 polegadas Só para fazer Sua flecha Já está voando bem Agora quando dá Aquele rasgão Assim Aí você coloca E você não consegue Mais equilibrar Baixar Aumentar o peso do arco Baixar Mexer na ponta Diminuir o peso Da ponta Aumentando A última coisa Que você deve fazer É cortar a sua arte Esse É o último É o último Tipo de De customização Ajuste que você Deve fazer Porque não tem volta Depois de cortou Já era A pena A ponta Você pode Ter mais de uma Duas Você testa Se é 100 grans 90 grans 110 Aí você vê Como é que se comporta Então uma flecha Bem ajustada Precisa de uma pena Bem pequena Agora uma mal ajustada Precisa de um auxílio Danado da pena É Vai ter que fazer Um esforço grande Para corrigir Aí o paradoxo Opa Muito bem Principalmente Nesses arcos Longbowls Que não tem janela Que a flecha Tem que fazer A volta Danada Pela Pela Pelo Rizer Sim Muito bem Vou partir Para as perguntas Que o pessoal Já tinha enviado Para nós aqui E partir para as perguntas Que o pessoal Está mandando Deixa eu só conferir Se tem mais alguma Pergunta Para mandar Nos comentários Só um minutinho Não consigo Então vamos lá Vou mandar aqui A primeira pergunta O pessoal tinha perguntado Você participa De competições Qual é o seu clube O clube agora Você já revelou Eu sou lá Do Polo Grilos Mas Amazonense de coração No dia que tiver Um polo aqui em Manaus Eu pulo para cá As competições Eu deixei mais De participar De competições Porque O competidor Precisa fazer Um treinamento Mais assíduo E Pela minha profissão Eu não tenho Um tempo mais De ser atleta Então Eu participo Por lazer Na competição Dos colegas É sempre Um grande prazer Encontrar Pessoas Muito bem Meu amigo Olha aí O Instagram Deu uma rasteira Na gente Eu vacilei Não esqueci De olhar o relógio Significa Que a conversa Está boa Está fluindo Está fluindo Está indo rápido Passando Uma hora rapidinho Não dá mais um tempinho Para o pessoal voltar E aí A gente recapitula Essa parte Então ali Mas você já conseguiu Explicar Que você Então Compete De uma forma Mais recreativa Sempre que possível É O tiro com ar Que flecha Hoje Para mim É sem cobrança Então Cada tiro É só satisfação Se Acerta lá O nosso alvo A gente Dá aquela vibrada Que sempre é bom Não acertou A gente vibra também Porque eu podia Ter acertado Então a gente tira Sarro da gente mesmo Então Mas sem cobrança Eu me cobrei muito Quando eu era Competitor Competidor lá Em Brasília Lá Teve uma vez Que eu tive Problema com equipamento De flecha Rapaz Eu só Eu coloquei flecha Para fora No dia da competição Do anteparo Foi uma coisa incrível Então Desde aquele dia Eu acho que me fez Muito mal Sabe Eu digo A minha profissão É outra Isso aqui É só diversão E não pode atrapalhar A minha profissão Em si Então Aí eu comecei A atirar Só mesmo Depois Só como Prazer Nada mais De competir Competir sim Porque sempre tem Uma competição Agora saudável É E é muito bacana Que você Use seu exemplo E compartilhe Porque às vezes O pessoal que chega Não tem clareza disso E acaba se cobrando Como atleta Mas não tem como Treinar com atleta É um outro nível De dedicação Sim Então Entendo isso Claro O cara não sofre É Na época de competição Eu tinha meu trabalho Que eu entrava Sete horas no hospital Eu ia cinco e meia Pra Vila Olímpica Já meio escuro Pra atirar lá De manhã cedo E de noite A gente colocava Holofotes Até atirar de noite Porque durante o dia Tinha trabalho E tinha competição Caminhando Então Era uma loucura Então Agora só Por diversão E se dedicar agora A essa arte bonita Do tiro com arco e flecha Eu acho espetáculo Isso aí Eu acho muito bacana Já te parabenizo Pelo teu trabalho Que você tem no YouTube Já há um bom tempo Eu entrei agora Compartilhar um pouco mais Da internet Mas você já está fazendo isso Há um bom tempo Conta aí pro pessoal Quantos vídeos Que já tem lá Dentro do seu canal Eu já tenho Mais de 60 vídeos Eu comecei só Com fogo de palha Vou mostrar aqui Como é que eu coloco A proteção aqui Na pena Aí Dois minutinhos de vídeo Aí Foi melhorando Eu fui melhorando A parte de iluminação Os meus vídeos iniciais São bem escuros Eu não estava muito Preocupado com isso Que era só brincadeira E continua sendo Isso aqui é uma grande brincadeira Um pouco de responsabilidade Porque um vídeo Para ser feito É um tempo Pesquisando Vendo a parte Da parte literária Aqui Para ver como é que está Tudo tranquilo Que você vai falar Tem a parte da filmagem E depois tem a fase Da edição Que quem sabe disso Dá um trabalho Nada editar um filme Um vídeo desse Então tem essas três fases Eu conseguia fazer Um vídeo por semana Ano passado Esse ano ficou muito apertado Para mim Então eventualmente A gente faz um vídeo Ou outro E eu Pego muitas sugestões De nossos amigos Arqueiros Eu tenho um cronograma Para fazer os vídeos Várias vezes Já furei esse cronograma Porque uma sugestão Foi tão boa Que eu digo Temos que aproveitar Essa ideia Aí eu Encaixava A sugestão Do colega arqueiro Então por isso Pessoal Dê sugestões Lá Opine Porque isso ajuda Demais a gente aqui Muito bacana Pessoal Eu vou lembrar vocês Que daqui a pouquinho A gente vai fazer O nosso sorteio E como é que vai funcionar Eu já vou revelando Aqui como é que vai funcionar O regulamento é o seguinte Depois que o Pina Responder as perguntas Que ainda tem aqui A gente vai fazer Uma pose Aqui na tela Vocês vão tirar Um print Dessa tela E compartilhar No seu No seu story Do Instagram As pessoas que compartilharem Devem marcar O Instagram Do Clube de Arqueiros Arroba Clube de Arqueiros E o Instagram E o Instagram Do Pina Arroba Tiro com arco Tradicional É isso né Sim Isso Vai marcar os dois Instagrams E aí quem compartilhar Lá A gente vai fazer O sorteio Logo depois Da live Para a gente encerrar A gente vai pegar A gente vai pegar o nome De todo mundo Colocar no canequinho A gente vai filmar Aqui E fazer o sorteio Lembrando que são Quatro presentes Vão ser quatro Sorteados Olha só que beleza Então Daqui a pouquinho A gente vai fazer Esse sorteio E depois a gente combina Como é que serão enviados Aí esses presentes Para vocês Vai chegar eles Com certeza O Alexandre Aqui está perguntando Para mim Se dá para pegar Uns tampaquinhos Aqui com tiro Com arco e flecha Eu postei um vídeo Esse ano ainda De uma pesqueda Que nós fizemos No Rio Atumã Rapaz Foi um espetáculo Um tucunaré De quase cinco quilos Ficou me olhando De frente Eu esperando ele virar Para eu poder ter Maior espaço De alvo Para acertar Rapaz Ele deu Uma nadada rápida Eu peguei ele No susto Quase cinco quilos Alexandre Foi um espetáculo Até o vídeo Lá no nosso canal Não é estádio Não é estádio pescador Não Não estádio pescador Não Tinha muito Tinha muito público Lá para Para Averiguar A veracidade Aí Eu estou vendo aqui Que o Reinaldo Entrou também Reinaldo Eu mostrei Aquela nossa foto De De quantos anos Quinze anos atrás Mais ou menos Aí viu Reinaldo Os dois novinhos É Lembrando aqui Para o pessoal Que talvez entrou agora Amanhã O Reinaldo Vai bater um papo Com a gente aqui O Reinaldo Ele é Membro do Departamento De treinamentos Da Confederação Brasileira De tiro com arco É responsável Pelo Pelo tiro com arco Pelo arco e flecha Dentro do clube Espevia lá De São Paulo Então ele vai Falar aqui Sobre essa questão Da formação Dos instrutores Do planejamento Da Confederação Brasileira O que está se Se cogitando Para os próximos anos Para evoluir O nosso esporte Aqui no Brasil também Já fica o convite Para todos Para amanhã Acompanhar Essa nossa conversa Aqui O Reinaldo Fala pouco Mas eu vou tentar Fazer ele conversar Bastante amanhã Eu queria Eu queria Dar um Dar um abraço A Camila Nossa arqueira Mirim Está aqui Ligada a gente Também O meu amigão Aqui Rodrigo Murali Também está aqui Com a gente Também Eu não consigo ver É porque Estou olhando aqui Filmando A gente não consegue ver Mas quando está Estou olhando aqui Aí dá para ver aqui Show Pina Aqui o pessoal Estou relendo As perguntas Que o pessoal Mandou no Instagram Uma já foi respondida A questão da visada Ali da Mira Como ter noção Das distâncias E condições Borrânticas Consegue ajudar O pessoal É De competição Eu fico um pouco A dever Essas técnicas De Medida de distância Tem algumas competições Que realmente O arqueiro Ele não vai saber Qual é a distância Então ele tem que usar Alguns métodos Que existem Para poder ter Uma noção De distância Isso Em relação A você Que está usando Algum tipo De mira O gap Do seu ar O instintivo Já não tem Muito isso Porque o instintivo É um tiro Você olha Acha que está Aquela distância E atira Porque o meu tiro É muito fácil De eu me adaptar Em qualquer tipo De ambiente E de distância Também Existe uma coisa Interessante Que eu posso Contribuir E você também Claro Mas na Educação física A gente estuda Essa questão Da própria Excepção Então eu vou usar Um exemplo Aqui Você vai Entrar na tua casa E falta luz Por exemplo No primeiro momento Você fica Abreu total Você não consegue Ver os seus móveis Você não consegue Se deslocar direito A partir do momento Que você vai Se adaptando Ao ambiente Você consegue A tua visão Se adapta melhor E você consegue Depois localizar Esses pontos É o que acontece No tiro instintivo Também Você tem Seu ponto de visão Você não tem Referências Matemáticas Ou visuais Para fazer isso Mas o teu corpo Vai se adaptando Ao movimento Criando um padrão Ideal E que reage De uma forma Reflexa Vamos dizer assim Por isso que a gente vê Byron Ferguson Atirando Rapidamente Numa aspirina Voando Claro que ele Também foi estudado Eu assisti um documentário Falando que ele tinha Uma visão Muito fora do comum Mas Mais ou menos Nesse sentido Só para ilustrar Para o pessoal Para quem atira Instintivamente Você ter pontos Visuais De referência É isso que acontece Você não sabe Nem explicar Como acontece Mas a flecha Vai lá Onde você está olhando A flecha vai lá Agora sim Treina Que a tua sorte Também melhora Com certeza Sem treino Não tem milagre Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais Ah Outra pergunta Que mandaram Aqui Quantos arcos Você tem Nessa tua parede Quanto o que? Quantos arcos Você tem Aí Nessa parede Ah rapaz Vai ser uma Uma resposta Muito ruim Porque aí Se a minha esposa Ouvir Vai ser a quantidade De sapato Que ela vai comprar Então a gente tem Que ter cuidado Com isso Mas isso daqui Isso aqui é um quartinho Que eu tenho Onde eu faço Toda a regulagem Não é só do arco É de todos os meus robos Eu era modelista Astronomia Então da eletrônica É um quartinho Que eu faço Que eu digo Que é o meu sonho E eu Eu dei esse nome Que na realidade Quem deu Foi o rapaz Que construiu Na hora que ele montou Tudo Ele falou assim Isso aqui é um sonho De pronto Está aí o nome do negócio É o meu sonho Então isso aqui É o cantinho Do guerreiro Então aqui Nós temos equipamento De mais ou menos Dezoito anos É comprando É para responder A pergunta dele São quarenta e quatro arcos Quarenta e quatro arcos É Está em composto Recurvo olímpico É Arco de caça Arco de pesca De longbow Tem mais ou menos Aí uns vinte e oito Longbows aí Show É outra pergunta Que o pessoal mandou Aqui que a gente Estava vendo Alguém perguntou Aqui A posição da tenaguia Deve ficar para fora No arco tradicional Como é no arco olímpico Rapaz Essa é uma pergunta Que vamos deixar De calça curta Mas eu vou responder É o seguinte Se você ver uma flecha Saindo Do Do arco No momento Da sua largada Você vai perceber Você vai perceber Que ela já não encosta Muito No resto Lá da janela Lá do seu arco tradicional Isso nós estamos falando Do arco tradicional Né Ela não encosta Muito Então tem arqueiros Arqueiros bons Fabricantes bons De arco Que eles não colocam Pena guia Eles chamam de Cockfeather Que é a pena Galo lá deles Então Eles não fazem isso Eles colocam Do jeito que encaixar No knock No No knock point E eles atiram Tem 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 filmagem Na internet Que você vai ver No youtube Em câmera lenta A flecha saindo Então você vê Que a flecha Já não bate Mais no resto Aí vai aquela pergunta Mas bate sim Porque meu resto Está todo marcado Eu estou falando De uma flecha Bem adequada A flecha Que está bem equilibrada Para a potência Do arco Para o peso Da ponta Para o brace high Para o knock point Aí ela voa Tranquilo Uma flecha Mal adaptada Ela sai se batendo Toda Aí não é a pena Só que está com problema Amigo É a flecha toda Né Então É Agora se na sua cabeça Você vai achar Que você vai Inverter a pena E o seu tiro Vai ficar ruim Então coloque ela Para fora Mas eu já fiz Esse teste Tem flechas Que se bateram Aí eu tive certeza Que aquela flecha Não estava bem ajustada E na maioria das vezes A gente vê que a flecha Sai tranquilo Mesmo com a pena Invertida para a janela Isso usando Penas naturais Tá Sim A pena artificial De plástico Não Aí seria Com certeza Seria um desastre Porque Ela não Ela não Se deprime Na hora que ela Bate Uma coisa Mais sólida Né Eu vou pedir Até para você Se possível Usar teu mini arco Ali Para mostrar Essa posição Da flecha Que eu acho Vai ficar mais claro Para o pessoal Talvez Tem mais gente Que talvez Não está entendendo Essa flecha Aqui Ela está com uma pena Só azul E as outras duas Estão rajadas Não sei se vai dar Para ver Tá Aí eu vou colocar Aqui nessa posição Pera aí Tem que ser assim Mano Que eu sou Então Aqui seria A flecha A pena guia Para fora Tá Então Quando Ela passar Por aqui Ela estaria Mirada Mirando Para fora Deixa eu colocar Aqui assim Ver se dá para ver Aqui assim Pronto Aqui Então Ela não Bateria Na 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 janela Só que A gente está achando Que ela vai Se chocando Toda Quando a flecha Ela passa por aqui Ela já passa Longe da janela A flecha Bem adaptada Tá Tanto é Que no paradoxo Do arco Você vê ela Fazendo curva Porque se ela Passasse reto Você ia atingir O alvo Para a esquerda Não ia Acertar na frente Então ela faz A curva Pelo arco A outra Posição Seria ela Ela batendo Na janela Achando Que vai bater Na janela Existe Fabricantes Até lá no youtube Ele afirma Que ele não usa The cock feathers Que é as penas galas Porque ele acha Que isso não é importante Não Agora claro Que um cara desse Tem o know-how De ajustar Customizar A flecha dele De tal forma Que fica o espetáculo O Franz Rubens Mandou uma pergunta Que eu não entendi Muito bem Mas eu vou Dar uma olhada Vou olhar aqui Para você Porque eu não sei Se ele estava Falando da flecha Ou se ele estava Falando das penas Ele comenta aqui Que nos seus vídeos Do youtube Ele gostaria De saber Os materiais Para fazer O gabarito Das flechas Para a gente Confeccionar também Franz Rubens Eu não sei Se você está Referindo A A A flecha em si O corpo da flecha Você está se referindo O gabarito Para colar penas Pelo menos Para mim Não ficou claro aqui É É Manda de novo Para a gente esclarecer Isso aí Existe A possibilidade De você fazer Um gabarito Para corte Da sua Arte É Vendido Aquelas Máquinas Que são Tipo uma serra Eu fiz aqui Uma bancada Que eu consigo Acredito Que seja Esse Gabarito Que está se referindo É Porque aí Eu corto Todas as As artes Do mesmo Mesmo Tamanho Isso Para a gente Aqui Seria Muito bom Para o recurvo Olímpico Se você Não cortar Do mesmo Tamanho Um desastre Porque você Precisa Do clique Então Se você Atirar Com flechas De tamanho Um pouco Diferente Vai ser Um desastre Cada flecha Vai com uma potência Do arco Diferente Inclusive De clique Nós temos Clique Para o arco Tradicional O clique De arco Tradicional Eu acredito Que é uma Ferramenta Importantíssima Para regular E avaliação De equipamento Porque você Vai firmar Por exemplo Eu vou fazer Um estudo Cronógrafo Lá de uma Velocidade De uma flecha Então Cada flecha Pode Para uma Pequena Variação Minha Sair com uma Velocidade Diferente Com o clique Todas vão sair Com a mesma Velocidade Para competição Não serve Para treino Diário Também não serve Agora Para avaliação De equipamento Para ajuste Fino De algo Eu acho Que é fantástico O clique Que a gente usa Aqui no tiro Com arquifraje Tradicional Longbow Ou no recurvo Também Olha aí Que bacana Dica Pessoal A gente respondeu As principais Perguntas Que foram enviadas Aqui Para a gente Não se prolongar Mais Se ficar Mais alguma Pergunta Que não foi Respondida Aqui Depois a gente Entra em contato E responde Por mensagem Através Do Instagram E a gente Vai tentar Atender todo mundo O máximo possível Então aqui Eu vou criar Um Pode falar Ele colocou Aqui O gabarito Para medir O spine Também Ah mas foi O Francisco Das Chagas Foi Foi outro Colega arqueiro Aqui Um abraço Francisco Nós fizemos Um gabarito Aqui Para medir O spine Das flechas Eu fiquei Até na Na dívida De fazer um Com É tipo Um paquímetro É Faltou Foi tempo Francisco Mas nós vamos Fazer esse vídeo Mostrando o que você Faz com paquímetro Um medidor De spine Para você Sai baratinho Baratinho Rapaz Então Fica combinado Que aí Quando o Fina Fiz gravar o vídeo A gente compartilha Com todo mundo Aqui também Como é Agora Para a gente Fazer O nosso sorteio A gente sabe Que todas as dicas Aqui são para Contribuir Com a nossa prática Mas a principal Pecinha Que tem que ser Regular É o índio Então eu gostaria De representar Que a gente tem Que trabalhar aqui Para conhecer Para estar se concentrando Para estar treinando Então eu quero te convidar Pina Para a gente Fazer esse gesto Opa Pessoal Então tá Vamos combinar Aqui de novo Quem quiser concorrer Agora Aos quatro presentes Que o Pina Está oferecendo Para nós É uma luva Que já está em mão Um Limp Saver E mais uma luva Que é Encomendada Através Do Que vai ter Que passar Do fabricante É Vai vir nessa Embalagemzinha aqui Show de bola Então quem quer Concorrer agora Compartilhar No seu Instagram Marcar Clube de Arqueiros E tiro com arco tradicional Vamos lá É agora Vai na pose aí Pina Beleza Quem tirou Tirou Quem não tirou Não tira mais Meu amigo Para a gente Estar encaminhando Para o encerramento Sem divulgar Eu estou te ouvindo Um pouco aqui Não estou conseguindo Ouvir bem Só um pouquinho Acho que é o meu Fone que está Acabando a bateria É só um pouco mais baixo Bacana Bacana Está ótimo Está acabando Minha bateria Então quem tirou O print agora Compartilha Lá no seu Instagram Eu quero deixar Esse espaço aqui Para você Divulgar O seu canal Deixar Seus meios De contato E para o pessoal Te encontrar E começar De seguir Também É lá O nosso canal Lá no Youtube É tiro com arco e flecha Tradicional José Pina Se colocar lá Tiro com arco Tradicional José Pina Vai do mesmo jeito Lá Bacana Bacana E eu quero pedir Para você Deixar Uma mensagem Para os arqueiros Do Brasil Então Essa sua mensagem Final Para inspirar o pessoal É Eu queria Deixar uma frase O futuro De uma flecha Depende de si próprio E também Do seu passado Significa o seguinte Que a flecha Ela carrega Toda a informação Que você Deu para ela O spine certo A medida certa A relação dela Com o seu arco E o passado Dela Que foi a sua Largada E a deixada Dela do arco Se tudo estiver ok O voo dela Vai ser bom E é um clichê Que eu vou falar agora Mas é assim Atire em casa E use álcool gel Pronto Boa Boa Meu amigo Quero te agradecer Demais Pela sua contribuição Foi muito bacana Ter a sua presença Aqui Estar compartilhando Essa experiência Trocando uma ideia Com o pessoal E espero que a gente Possa marcar Mais encontros Sobre esse De repente Falando sobre um ponto Específico Para ensinar o pessoal Uma verdadeira aula Que a gente pode agendar Futuramente Tá bom Então encerrando Lá aqui nosso vídeo Como eu sempre encerro Meus vídeos Falando assim Meu jovem arqueiro Chegamos ao fim De mais um vídeo Espero que você tenha Gostado desse Que as informações Sejam muito outras Um abraço E até o próximo Valeu André Um abraço Meu amigo O sorteio A gente vai revelar Logo depois Que a gente encerrar A live Lá no nosso No nosso Story Do clube de arqueiros Boa noite a todos Um grande abraço E até mais Tchau Tchau Tchau